oi gente estou aqui na frente da leftys que é uma loja muito legal que tem aqui deixa eu mostrar para vocês tem aqui no mar shopping ela tem alguns shoppings aqui do porto acho que tem no parque nascente também e no outlet no vila do conde e ela tem coisinhas bem legais e com preços bem legais também e eu vou mostrar para vocês tudinho agora vamos começar por essas legging parece bem boas até mas não sei se são transparentes sabe 19 euros cintura alta pelo jeito é só que 12 essa aqui não parece transparente a não ser esse detalhe aqui 12 e isso aqui tá linda mas tem esse detalhe aqui na perna que eu não sei se fica legal só que verdinha também 12 compressivo legging olha que interessante 19 ai que seco são legging de alta compressão interessante elas tem os detalhes só que tem que ver se são transparentes parece o cos alto e eu estou procurando e eu estou procurando uma calça legging legal porque a que eu mais usava está com furo então estou ferrada tem essas aqui que são 7 M só que eu acho que não são com as altas como aquelas eles são 12 esse daqui 12 também 12 isso é bem diferente tem as pretinhas normal 7 7 L mas também eu acho que a outra é melhor ter alta compressão 9 isso aqui é 7 essa aqui está com uma cor bonita que bonita essa cor mas acho que deve ser 7 e é 7 também bonita tem os tops combinando e é bonito isso aqui também é um discreto assim tem umas brusinhas para fazer academia ou não tu pode usar como tu quiser 5 euros 6 isso aqui isso aqui é 5 olha os tops 7 9 aqueles porta-ventos 14 tem de várias cores tem umas calças jeans parece cintura alta quanto? 6,99 poxa barato é high highs eu acho que é aqui cintura alta poxa 7 eurinho legal tem várias cores bonitas bonitas essas cores isso aqui é 9 super skinny cintura média justa na perna isso aqui é 17 com 99 bonita jeans tá essa é a cintura alta mas é jeans mesmo bonita 17 essa super skinny essa aqui com uns rasgos 19 as jaquetinhas ali é 17 22 os macacões olha essa saia é bem bonita 12 bem bonita olha as jaquetinhas do Snoop vamos ver quanto 25 isso aqui 7 euros a saia olha os moletons uns 15 12 ai que bonitinho esse aqui muito fofinho ai das princesas olha 15 uma coisa mais linda que a outra muito show da Alder Happywear que linda essa camiseta olha isso sério tô apaixonada por esse montão uns 15 tem assim mais simples ó 6,99 umas brusinhas I'm sure I'll see you around vamos ver quanto 2,99 eu acho é 2,99 lindas né ladies weekend loading gostei dessa ladies eu achei da cinza red carpet gostei dessa também eat, sleep and dry repeat ó tem umas calças de moletonias vamos ver olha tem essa bem bonita aqui ó cinza com detalhe 9,99 bem bonita 12 essa daqui bem bonitinho esse moletinos 9,99 esse aqui que amor essas blusinhas 5 ó bem bonitinhos basicinhas umas calças estampadas vamos ver 17 17 também 15 olha que amor esse I could have done that but I do it better show quanto 6,99 lindinho umas brusinhas com brilhos vamos ver 8,99 ai que linda 8,99 essa blusa que linda nossa vou ter que mostrar melhor pra vocês linda eu amo essas coisas o que mais as mais simples são 5 esse daqui 4 coleção do Star Wars olha o Baby Yoda quanto que tá 17 5 euros esses os canguruzinhos ó de fecho 5 euros de muitas cores bem baratinho ai olha esse aqui que bonitinho quanto que tá vamos ver 9 self love baby lindo esse também bem bonito umas blusinhas bem vasiquinhas 5 euros 4 euros ó aquele tecido geladinho parece 4 euros 4 5 essas assim de rendinha 7 bem bonitinhas também ó várias cores as básicas 7 esse aqui com decote V 13 euros uns casaquinhos 7 euros uns casaquinhos tem aqueles ó não isso aqui é blusão ó acho que também tem casaco deixa eu ver ou não não isso aqui é casaquinho ó e tá 7 blusinhas de manga comprida olha com perlas vamos ver quanto 12 linda ó tem outra cor as bolsinhas 12 euros 12 euros pochete que aqui tá 12 também essas caças aqui estão 5,99 muito baratinho a pessoa mostra isso aqui pra vocês é uma caixa moletom fininha posso dizer assim sabe tem umas cores bem legais 13,99 essas leggings são aquelas bem simples assim olha essas blusinhas bem simples também 6 euros manga comprida com várias cores com rendinha também os casaquinhos 8 esses aqui estão 8 várias cores também tem vários desses vestidos 17 esse aqui 13 vamos ver esse esse aqui tá show 13 também esse aqui 13 esse aqui vamos ver quanto 15 show vários desse tipo 22 esses aqui sainhas 15 bonitinha essa 9 ó essa com bolinhas não sei se vocês conseguem ver tem esses aqui 19 ai eu amo essas calças daqui os presentes amam olha só que lindas 15 15 lindas tipo uma calça social sabe diferente também me lembra a Nina Secret essas calças e a Fabi também na real 15 eu queria uma dessa pra usar com uma blusinha rosinha clara sabe que nem a Nina faz sério eu não tenho roupa vermelha tipo rosa eu tenho várias mas vermelha eu não tenho assim pra poder fazer essa combinação lindas essas calças tudo 15 essa aqui eu gosto bastante também ó 14 elas tem elástico aqui ó essa aqui é tecido bem social assim 14 bem diferentes também são lindas essa que tá bastante na moda ó 15 euros com bolso e não sei mais o que esse modelo aqui também é bem legal ela é soltinha com esse elástico e a 14 essa aqui são aquelas mais socialzinha mesmo assim mais como é que eu posso explicar elas são bem skinny assim com bolso 15 euros mas alfaiataria sabe as que eu tô falando olha as cores lindas preta também essa aqui é show também é tipo aquelas de couro assim e umas legging montaria sabe 14 9 olha essa daqui tá legal se for porque eu tô pensando talvez me ajude 9 vou experimentar algumas eu acho 12 essa porque eu preciso de uma pra trabalhar camisas ó 9 com 99 bem bonitas aquelas lá 7 olha que bonitinhas essas aqui quanto? 8 bem bonitinhas isso aqui me lembra aqueles uniformes de jogar boliche dos subunidos olha olha esse 17 bem quentinho olha esse casaco muito bonitinho nossa show várias cores esse aqui tá 19 esse casaco aqui tá 19 não acredito casaco antes 39 agora por 19 não esse aqui é muito peludinho gente não é possível ele é peludinho e impermeável sério ó e ele é bem bonito olha parece bem quentinho tem os bolsinhos nossa tá valendo muito show por 19 esse aqui também esse aqui compridão assim pra quem gosta esse aqui também ó é de 29 para 19 tá dizendo também poxa olha tem até rosa muito bom esse aqui é 22 ai olha eu quero 19 esse aqui 25 aqui tem bastante acessórios legais também olha isso vamos ver quanto aqui tá 5,99 esse aqui 3,99 3,99 bem bonitinho olha 4,99 fica penduradinha ai eu quero esse aqui 2,99 que amor esse aqui bem bonitinho 2,99 2,99 ai esse aqui ó as duas cores que eu gosto 2,99 2,99 lindinho lindinho esse aqui vamos ver quanto é que tá 4,99 4,99 4,99 olha que amor esse vamos ver uns brincos olha que lindos 2,99 esse aqui também 4,99 4,99 vamos ver esse aqui de coração que eu amo 3,99 uns oculinhos ó vamos ver quanto 13,99 os oculinhos os cintos 5,99 2 olha que detalhe de coração olha aqui 4,99 tem esse aqui também deve estar aqui nesse preço 4,99 lindos essa bolsa aqui 12 os tênis 11 o Gabi comprou um assim parecido e ele achou muito desconfortável até acabou dando assim porque não conseguiu usar 11,99 esse aqui 17 a batinha com 30% de desconto 29 essa aqui tá bonita 29 com 30% de desconto essa aqui tá bem bonitinha também 19 essa olha só poxa aí olha a bolsinha de Perilous 12 como eu amo sapatilhas 5,99 esse daqui 17 vou ver esse tênisinho aqui ó quanto que ele está 24 bonitinho coronaví tênisinho você vai obrigado Trevor é amigo eu o pas interessante nam o 분 mais eu 다가 eu